É a mulher de estar aqui. Quietica? Levanta em sede a mulher de estar aqui. Deixa eu ver da hora. Eu não. Levanta 4 horas da manhã. Pra quê? Quem? Acho que a gente vai dar uma mulher. Eu não. Não. Ele tá falando da doutora. Ah, a doutora levanta a sede? Não, a Rosa. Eu não. Eu não tô falando da doutora, não. Eu não tô falando da doutora, não. Eu não tô falando da doutora, não. Eu não tô falando da doutora. Eu não toquei a cabine e o que eu não come? Não conta a credência que eu vou passar essas coisas do. Ela não come não? Caramba, se não comer com nada, doutora, cadê o seu antigo? Cadê o seu antigo? Não comeu, vai ver, comeu. Ela come. Não, pode comer arroz, macarrão. Eu vou comer de tudo, mas tem que comer na hora certa. E agora para comer? É, é. Doutor já falou aí. Eu posso comer de tudo. Macarrão, de magenta, pode comer macarrão. na janta? essa doutora é doida essa doutora que entrei lá é... a única coisa de comer no corpo não, ela é gorda, tia já perguntei, ela é gorda ela é gorda de barriga, mas de cara cedo não é madrinha tem um líquido que tem no top porque ele não pode ficar... é a bílise é povo sabido se a bílise derramar nos pontos limpo, dá para a baúcha de ver aqui doida, adota um pouco ah, não puxa o zoom não quando está gravando rosa, rosivaldo marinês tigre a bílise é um ferro rosimar ferreira dico e as trouxas nós com um pouquinho isso aqui é só tudo coisa de comer tigre ferreira aproveitando o som ferreira tocou conselho no fudinho do tigre e o tigre e o tigre tigre o tigre por isso que eu fiquei quieta marinês e o tigre e o tigre tigre é um show de máquina nova é um show brasileiro esses brasileiros vêm pobres do Brasil de quem compra a máquina só fica a máquina na mão lá não tinha nem de máquina de filme lá no Brasil tinha nem máquina de filme eu fui no depoimento é de paquistão? não eu sou brasileiro sou brasileiro e o brasileiro sem nobia cada movimento um forte o pobre é besta ai o paquistão no boteco lá e são brasileiros sem nobia por que a gente diz assim essas duas modelas não servem silêncio que eu vou ligar na pele eles conhecem a rosa cadê a tigre um negocinho barulhento? brinca muito ihuuu nós estamos muito prático obrigada a assar uma carne fazer um churrasco aqui tem que andar quilômetros pra poder fazer um churrasco cara ela não tem de onde que vem da onde é que vem ela gosta difícil hein Tico essa WSB põe ela no som do Paulinho que se tem muito vem do Brasil mesmo 2,80 parece se você quer ver bom é ele o Ferreira um mexe o pé o outro mexe a bonitinha tão bonitinha e fazem coreografia ai que lindo deixa eu ir dançar sacudindo a bundinha ai que lindo deixa eu ir dançar qual o outro como é que é a música vida sacudindo a bundinha só sabe isso não vai voce dançar ai floating piriguetes piripiri pirigueti mas que a música não é nem sacudar não é o cara cortou aqui no oculto do meu computador manda eles corrigem pra ele põe essa facarin ai põe a facarin ai Essa música, o Dígdia, a cara da Rosa tava tocando ela. Tá com a da Piriguete? Tá com a Piriguete do outro? Não. Diz, você não tomou o Guadalupe da Rosa? Não. Ah, não? Tira a porteira aí e fala se essa daqui vai dar. Se não tomou o Guadalupe da Rosa agora... Me deu uma cocinada. Me trabalha mais! Me deu uma cocinada. Ele aproveita que a música tá no ouvido, e fica coçando a bunda pra ninguém sentir que ele tá coçando a bunda. Você viu onde passou o mar direitinho pra velha ver? Você viu? O que? O mar onde saiu direitinho pra velha ver? Não, não. Não, não. Hoje de novo, ó. Ela vai desligar? O trem do Tati passou. Aham. Aí, ó, pra ela ver o mar, ó, nem que seja pela imagem. É, vai querer. Ela não tem cara pra falar assim. Você queira o cara que eu vou fazer. É doido, né? Não, não. Tá com o juízo molho? É a Mercedes Benz. Ele não desce. Ele não desce. Um homem, uma hora de domina. Ele não é filho. Você só quer esse erro de conhecimento. Não. Você precisa ir nem aí pra pessoa usar o carro. Ele não desce. Não desce pelo ferro. Mas você quer dar uma musiquinha? Não desce. Nossa. Ai, ti, olha, tem os coelhos. Cadê os coelhos? Cadê os coelhos? Aí é o campo. Aí é o campo. Aí é o campo. Olha, as pessoas param quando vêm pra praia. Esse é muito pequeno. Lá é o verão. Ah, fica olhando o cavalinho agora, vem. Ah, filho, você não tá falando? Não, não tô saindo. E que... Aí tinha o cavalinho. Que cara mais português. Eu tô aqui. Que é, tio? Ah, esse aqui é regulado, qual é? Que tubo azul. 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 Aqui é a parada de cabelo de mar. Ah, tigra. Barcelona, domingo de Páscoa de 2008. Os caras que vêm jogar aqui da Irlândia...